Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E nós vamos ao Palácio do Planalto falar com o repórter Ney Pereira sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney, é com você. Oi, Thaísa, bom dia a todos. Pois é, Thaísa, o presidente Michel Temer recebe agora, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, Orlando Morando, que é prefeito de São Bernardo do Campo, que fica na região metropolitana de São Paulo. Já à tarde, às 3 horas, o presidente participa de uma reunião para discutir a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Vão estar presentes nesse encontro aqui no Palácio do Planalto o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jugma, o secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Freire Gomes, o interventor federal no estado do Rio de Janeiro, general Walter Braga Neto, e também o secretário de Segurança Pública do estado do Rio, general Richard Nunes. Bom, e o governo encaminhou ontem para o Congresso Nacional um novo projeto de lei que trata das falências e recuperações judiciais e extrajudiciais. Por uma rede social, o presidente Michel Temer comentou que esse projeto é mais um ato do seu governo de modernização das leis. Vamos assistir agora a declaração do presidente. Como a regra do nosso governo tem sido a modernização de toda a legislação brasileira, como fizemos, por exemplo, com a modernização trabalhista, como fizemos com o teto dos gastos públicos, como fizemos com a reforma do ensino médio, eu pratiquei um ato muito importante. Eu estou encaminhando ao Congresso Nacional um projeto de lei que trata da nova lei de falências da recuperação judicial e extrajudicial. É um texto moderníssimo, visto, examinado e reexaminado por grandes juristas nacionais e especialistas dessa área, que trabalharam juntamente com o governo para que, afinal, formatássemos esse projeto que eu assinei. É mais um tema, digamos assim, de atualização legislativa, portanto, colocando o Brasil no século XXI. E o presidente Michel Temer deu uma entrevista exclusiva para a Voz do Brasil. Ele respondeu a perguntas de brasileiros sobre o governo e os planos para os próximos meses. Temer reforçou que tirou o país da recessão e que as empresas voltaram a confiar na economia. O presidente ressaltou que tem ainda sete meses de governo e vai fazer muito mais. Ele reforçou que quer garantir mais empregos e que quem apostar no Brasil vai ganhar. Os cartórios de registro civil de todo o país superaram a marca de 4 milhões de CPFs emitidos ao mesmo tempo com a certidão de nascimento. Os dados do recém-nascido são inseridos e validados junto à base da Receita Federal de forma online e, imediatamente, o número do CPF é gerado e impresso na certidão de nascimento. O serviço já funciona em 80% dos cartórios de todo o país e há um esforço da Receita Federal para ampliar o acesso gratuito ao documento. O CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas, é o documento civil básico do cidadão e necessário para abertura de conta corrente, matrícula em escolas públicas e particulares, além da inscrição do Enem, e para conseguir tirar a carteira de trabalho e o passaporte, entre outros serviços. A Anatel começou a bloquear nesta quarta-feira os celulares piratas em funcionamento em Goiás e no Distrito Federal. A medida avisa os aparelhos registrados a partir do dia 22 de fevereiro deste ano. Ou seja, os celulares que foram comprados ou chegaram ao país de maneira irregular não vão mais realizar ligações, enviar mensagens ou navegar em redes sociais. Ano passado, Paulo comprou um celular no Camelô. Pagou R$ 280,00 no aparelho que costuma sair por R$ 1.500,00. As surpresas não demoraram a surgir. Ele travou, a bateria não recarregava, a câmera era horrível, não funcionava a câmera. Então, realmente, não compensa você pagar um pouquinho menos. Compensa você pagar um pouquinho mais, mas obter alguma coisa que funcione de verdade. Os prejuízos de um celular irregular podem ir além dos financeiros. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, os aparelhos irregulares podem ser perigosos para a saúde do usuário, por apresentarem grande quantidade de chumbo e cádmio, não possuírem limites de radiações eletromagnéticas e utilizarem materiais de baixa qualidade, como baterias e carregadores. Estima-se que um milhão de novos aparelhos irregulares entrem nas redes das prestadoras todo mês. A meta da Anatel é bloquear todos os aparelhos irregulares em todo o país até março do ano que vem. Na dúvida, melhor seguir o conselho do Paulo. Eu aprendi a lição que com jeitinho não dá certo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho